Olá, malta, eu amanhã vou claramente explicar-vos tudo isto melhor, agora a minha voz não funciona, não tenho nada que funcione aqui, portanto, amanhã explico-vos muito melhor o que aconteceu, o que é que se passa? Eu queria só mostrar-vos, tipo, eu pareço a super mulher, tipo, o que é que se está aqui a passar? Socorro! Bom dia, malta, estou com o meu fordão de gravar aqui, porque a porta está, tipo, sempre aberta, mas pronto, basicamente ontem consegui dormir mais ou menos à noite, então, o que é que eu tenho? Basicamente eu estou internada, não sei se já perceberam, mas, portanto, estou internada no hospital porque eu estava com uma amigdalita e estava-me a doer, boé, as amigdalas, tipo, não, a garganta, e, pá, e às tantas, tipo, eu não conseguia tomar nada, tipo, não conseguia, se tomava, depois me estava, e pronto, e, portanto, a febre portava sempre a subir, e às tantas eu fui ao médico, não sei o quê, ele disse que era melhor a entrenar, fiz mais uns exames, não sei o quê, mas não percebi bem que tipo de amigdalita é que eu tenho, estou agora à espera que uns médicos venham cá, e, pronto, entretanto, vou-vos fazer a room tour, tour deitada, portanto, aqui temos, tipo, uma cena, depois um armário, a minha bela cama, ali o elevatório, porque eu não sei, uma televisão que não há comando, giríssimo, ali a minha tentativa é tomar o pequeno almoço, aqui é outra cama, ali é a casa de banho, aqui é o soro em medicamentos e cenas, e, pronto, giríssimo. Mas é isso, acho que não consegui dormir-me super bem, agora acho que vou tentar descansar mais um bocado, vou ler, não sei, vou tentar aproveitar isto da melhor maneira possível. Vai começar. Já tomei bem, não sei o quê, estou a sentir bem melhor, tipo, já não levava o cabelo a dias, porque estava bem mal, portanto, estou a sentir uma pessoa nova, entretanto, tive uma consulta, não tenho abscesso na garganta, giro, entretanto, veio aqui a enfermeira pôr-me, tipo, mais cenas na veia, porque, como eu estava a dizer, exatamente, portanto, fui à consulta, não tenho abscesso na garganta, boa, mas tenho, não gostei de nada, tipo, depois sentei a comer, e não deu, porque não consigo, não passa, fiquei a comer um bocadinho de sopa e não sei o quê, mas pronto. E, pronto, depois, a médica pôs-me, tipo, uma cena, rapaz, juros, aqui, então, yeah. Estou sempre, também, com isso ligado, ou com soro, ou com medicamento, ou com porcaria qualquer, portanto, já assumi. Entretanto, a minha mãe saiu, foi a casa a buscar mais umas 10 campanhas que eu tinha esquecido. Ah, e a partir, não sei se entretanto eu disse, mas eu estou horrendíssimo, só de ficar cá mais um, dois dias, portanto, giro. Mas, de qualquer maneira, olhem, já estive a gravar um TikTok, na verdade o TikTok baniu, não me baniu, porque eu me, tipo, perigo muito para ligar outra vez, durante um tempo indefinido, portanto, giríssimo. Mas, é isso, eu agora, a gravar mais um TikTok, uma vergonha enorme que alguém entrasse e achasse que eu sou, tipo, ridícula. Mas, pronto, é isso. Entretanto, na próxima vez que a proteria do soro começar a apitar, eu vou vos mostrar, porque é, tipo, extremamente irritante, e acontece cada vez que eu dobro um bocadinho o braço, ou que eu faço o rei que parta, portanto, pronto. Não me mexico. Vim para a cama só para poder ter a cena a carregar, e eu quero só que vocês me respeitem, tipo, têm a impressão de que eu olho e estou internada, mas estou a fazer conteúdo para o YouTube, para o TikTok, no Insta sempre, portanto, orgulhem-se-me e deem-me valor se faz favor. Estive de arranjar coisas para me entreter, já estive a fazer sudoku, a ler, tudo mais, mas, pronto, entretanto, foi o lanche, porque, como não passam cenas na minha garganta, será lá. Giríssimo, mas, pronto, tenho que comer isto tudo para ver se amanhã tenho alta, porque já estou farta, farta, farta de estar aqui. Mas vamos esperar que sim, oh, meu Deus, eu não comi isto antes, vamos ver. Bora, mamãe. Ponto número 1, que eu vou parar de dar flex da minha mesa de cama cada sozinha. Depois, entretanto, não fiz mais nada, mas, já jantei, consegui comer mais agora, portanto, giro. Consegui comer um bocadinho da sopa e um bocadinho da cena que eles tinham, que era, tipo, porém com peixe. E, entretanto, tínhamos aplates, malta. Dei o nome ao meu amigo que tem o soro e os medicamentos, porque, já, porque nós somos irmãos de sangue, porque estamos unidos aqui pela cena, e, portanto, ele é o António. O que é que acham? Eu acho giro. E, pronto, é isso. Agora, já tive interessante a ler a bocado o guião, a treinar a peça, porque, a brincar, a brincar, vou estrear daqui a duas semanas. Fiquei sem vovosa, nem metade a peça, tipo, já não conseguia falar. Portanto, giríssimo. Mas é isso, muito bom. Agora estou a ver as sugestões que vocês me deram de coisas para fazer no Insta. Conseguimos agora a televisão, que é minúscula, mas deu. O que é que está a ter irmão? O que é que está a ter irmão? O que é que está a ter irmão? O irmão de sangue, vou explicar. Para explorar a casa de banho, temos de ligar aqui o António da ficha, que também é, só por si, todo um processo, porque é complicado. Mas, eu saio agora à pita, por isso, é carregar aqui. Ai, não. Aqui. O que é que está? E agora, parece-me ver lá, está no ar com o António. É raro, não. O que é que acham? É incrível. Bom dia, bom dia. Portanto, dia seguinte, já vou tentar tomar banho, cenas, estou a adorar. Portanto, eu ontem, já comecei a fazer grande esforço para comer, grande esperança que hoje eu ia ter alta. Depois, interessante, ali, perguntei à enfermeira se achava que eu podia ter alta hoje, e ela disse que não, por causa de um antibiótico e não sei o quê. Mas, pronto, é uma médica. A médica disse que era muito pouco provável, mas que me marcou uma consulta de autorrina, não sei o quê. Entretanto, também veio cá outra vez ver o melhor, não sei o quê. E ele disse que é um bocado, vou ter consulta de autorrina. A cena é, tipo, aqui atrás, tipo, do maxi, lá mesmo, a garganta já não está a doer tanto. Mas, se parece que eu tenho uma cena, tipo, eu não consigo abrir bem a boca. Na verdade, só estar aqui a falta a meter imenso. Porque, eu não sei, vamos ver o que é que se passa. Os conto ainda, portanto, disseram que eu, graças a Deus, não estou no meu processo. Mas, depois, a médica disse que tivesse uma cena dinâmica, que podia aparecer de um dia para o outro. Por isso, não sei. Só sei que não devo ter alta hoje, não é? Viríssimo. Está confirmado que não vou ter alta hoje, mas, do lado positivo da situação, se tudo corre bem para ter alta amanhã. Entretanto, estamos aqui a ajudar as cartazitas. E tem a ver, tipo, que há aqueles pedacinhos. Tentar não sempre fazer o quê. Mas, pronto. E é isso. Estou a tentar entreter-me nos possíveis com motivação para amanhã. Ir-me embora. O quê? Não aparece. O que é isto? Oh, mãe. Oh, mãe. O que é isto? Eu explico. A comida estava... A comida andava mesmo a ser boa. Tipo, não sei porque não conseguia comer, mas andava mesmo com um bom aspecto. A partir do jantar de ontem. É uma desgraça. É uma desgraça. Esta deve ser sido, literalmente, a tarde mais secante da minha vida. Não fiz nada produtivo, não fiz nada, nada. Nadinho me abandonou-me. Foi a casa a buscar coisas. Uma seca. O meu cateter parou de funcionar. Pai, está-me já doeu boa aí. Tipo, já não estavam a entrar as cenas. Portanto, a enfermeira vai-me tirar então. Espeçam-se do meu querido e do meu querido António. Portanto, está confirmado que não tenho alta hoje. Giríssimo. Mas interessante. O meu vovô veio aqui ao hospital e trouxe-me Red Velvet. E vocês não têm noção do quão bom é. Do quão feliz eu fiquei. Pronto, Red Velvet ainda tinha mais motorboa. Eu não sei o que era, mas também era super bom. Mas deixei para depois jantar ou para quando apetecer. E a minha mãe também foi a casa do meu tio de ouro, porque a wi-fi que é mesmo tipo uma sininha do wi-fi. Portanto, finalmente, minha mãe ainda me trouxe o computador. Portanto, isto agora sim é que está a focar uma coisa gira e vou-me embora. Não é normal? Quando eu estou focar bem, vou-me embora. Na verdade, até pedir hoje. Não me queixava, mas pronto, enfim. Mas aquilo que me faz mais a confusão é as horas de comer, porque é de pequeno almoço. Oito e meia da manhã, oito. Mais cedo, é tipo sete e meia, oito ou uma bocada almoço. Almoço, onze e meia, meio-dia. Lanche, quatro, quatro e meia. Jantar, sete e meia. Isto é mesmo tipo jantar, porque eu estou na parte da pediatria. Isto é mesmo sendo de criança. É bem estranho. Ah, entretanto, meu catéter não foi tirado, iri sim, mas vou-vos fazer um tour, como deve ser por aqui, com as partes giras do quarto. Portanto, bem, a porta é tipo enorme. Cabe em tipo três de mim aqui, é ridículo. É de botões. Isto aqui dá para duas camas, mas neste momento não. Aqui temos a minha mãe em cima, a menores comandos. Isto aqui era o António. Pronto, para as suas linhas, para mexer na cama. Aqui é bem engraçado, é para levantar a parte de cima. Aqui é para ficar uma curvinha, que é para subir-me uma cama ou para descer, e aqui é para ficar tipo em cuidado assim, assim, giríssimo. E depois ainda tenho aqui, esta cena, que dá tipo, imaginem, por exemplo, este, assino as luzes de cima e apaga. Esta é o mesmo tipo do meio. Pá, depois isto aqui eu não consigo ver para que é que funciona. E agora não consigo tanto cobrar aceitado, porque, pá, porque está mesmo a doer, por causa do catéter, que já deu o que tinha a dar. Eu estou assim, ó, plena da minha vida, ou além de estar tipo de pijama, ou de cenas, durante um dia assim, mega... Não me fazia cenas, mas aceitava que estou em menos. Eu estava mesmo corredor, tipo, já não conseguia, aliás, subir o braço, já não conseguia nada, portanto, já me tiraram o cenas, o catéter. Bem, depois eu vi aquela cena tipo assim, espetada para dentro do meu braço. Tipo, qual é a conduta ao braço e que não me atravessava, eu assim, não sei. Mas pronto, não me deu nada, fui, olhem, maravilha. Estou a jantar e estou no auge da minha vida, então, imagina, tenho aqui, vou começar com o pão, obviamente que foi minha mãe que me trouxe. Olha aqui, temos a sopa de hoje, que tem cenas, pá, e vou-vos mostrar o jantar, tipo, estou surpreendida. Imagina, é massa, é tipo, frango desfiado, frango tá bom, já provei, depois não sei o que é que são esses lumes, que eu não vou comer, nem vou comer isto tudo, na verdade, porque não vai dar, mas pronto. E vir mais sério, isto é incrível. Tendo em conta que estou internada, isto é incrível, e agora já estou melhor, portanto, vou tentar comer o máximo que der. Bem, malta, isto agora é quase hora de dormir, portanto, só sobre esse... Obrigada por interromper o meu vídeo. Pronto, portanto, isto agora são quase horas de dormir, portanto, já está menos luz, tenho que fazer menos horário. Então, mandou a imagem, na verdade, a garante, não consigo falar mais alto do que isto, mas pronto. Portanto, estamos aqui a ver a nossa seriezinha, Sex Education, e eu pedi à minha mãe para me trazer... Jesus! Não sou bem isto o que aconteceu. Canetas e lápis para pintar estas chininhas. Tipo, vocês sabem? Não sei, isto é o que eu tenho e mando a fazer, sabem? Chama-se desespero. Giríssimo. Mas pronto, se maltecinha isto, ter wi-fi foi claramente a melhor cena da minha vida. Interessante, eu não vos tinha mostrado. Sabem, esta pulseira cinta para que é que eu tenho? Isto é tipo um GPS que eles põem às crianças. Que é para as crianças não ficarem desaparecidas. Portanto, giro. E esta branca é tipo aquelas que nós tínhamos nas urgências, só que é mais defensa, porque é de plástico. Bom dia, bom dia. Mais uma refeição no paraíso. E, bem, para começar, devo dizer, nunca tenho a minha vida comi tanto iogurte como estou a comer aqui, porque eu nem gosto de iogurte, mas aqui por alto motivo estou a comer, porque não consigo mais nada. Mas já veio cá a médica. É a partida, vou ter alta hoje. Estou toda feliz. É só sim, sim, estou ótima, estou bem, estou tudo, só quero ir para casa. Já veio agora aqui a médica a falar. E a tuinha, que é que vai ter alta. Eu mal tinha. E ainda bem, estava mesmo com as esperanças. Ainda bem, porque já estou farta, farta, farta de estar aqui. Foi uma semana super longa, super chata, passei a boé mal. Ainda bem, vou embora. Bem, malta, acabei de chegar a casa. Vamos só aqui na área de arrumação. Como vocês podem imaginar, este quarto não é arrumada há muito tempo. Mas pronto, basicamente eu queria falar com vocês. Eu estava a vir no caminho, estava já toda é que se sai, não sei o quê, nem acredito que estou na rua, toda feliz. Mas a verdade é que, pá, eu passei pela minha escola e vi a minha turma de educação física e comecei-me a rir, para rir super na boa. Fiquei sem ar. Fiquei com uma dos dores que pensam, tipo, horríveis por me ter rido. Pá, estava no carro, apanhava um bocadinho de sol, já ficava com tortura, já não sei o quê. E a verdade é que eu acho que sempre levei o meu entrenamento de uma maneira muito leve. E eu acho que se fui internada é porque alguma coisa não estava de tudo certa. E, pronto, eu passei alguns bons dias, ainda para alguns três dias, a soro, desde segunda-feira, que não conseguia comer, que não conseguia beber, que não conseguia nada, com febres de quase 40 graus. Portanto, agora acho que vocês vão acordar um bocadinho, vou ter de mentalizado. Estou aqui quase sem fogo, estão a perceber aí. Porque, pronto, agora o meu estou a recuperar ainda, não sei o quê, porque, pronto, realmente foi uma coisa um bocado chata. Mas, pronto, é isto. Obrigada a toda a gente que me apoiou, conheceu as melhoras, já estou em casa, melhor não podia estar. E foi isto, malta, não foi um vlog cheiro, não foi tudo o que eu tinha planeado. Mas, olha, realmente se houve conteúdo, mesmo internada, não vou falar com o vídeo. Portanto, é o que interessa. E, pronto, maldinha, foi isto. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.